Olá, muito bem-vindos ao canal Chua, mais um ChuaCast. Hoje teremos um convidado bastante especial aqui, que eu acho que muita gente vai gostar. Mas antes de apresentar o nosso convidado, só falar para vocês seguirem as nossas redes sociais. Por enquanto aqui eu estou sozinho, Gabriela hoje teve um compromisso, mas sigam as minhas redes sociais, as redes sociais da Gabriela, do canal Chua e da Live Sports, que sem a Live Sports nada disso aqui estaria acontecendo. Eles têm um monte de programa bacana lá de futebol, de automobilismo, nós do basquete e muitas outras coisas. Vocês entrem no canal deles, no Instagram deles lá também, que vocês vão ver o quanto de coisa que eles fazem relacionado a esportes. E agora eu vou apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, que ele trabalha na NBA há muito tempo já, mas o que muita gente não sabe é que ele foi um jogador profissional, tem um histórico, então ele vai contar um pouquinho aqui para a gente hoje também. Daniel Soares, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Bom, já te passo a palavra e perguntando qual que é a sua posição para que o povo em casa já possa saber e acompanhar também você aí nas redes sociais. Eu sei que você não mexe muito, mas já fala aí já também. Não, obrigado, obrigado, boa tarde. Hoje eu sou diretor de operações de basquete para a América Latina, cuidando basicamente de tudo relacionado ao jogo, atletas, regras, arbitragem, desenvolvimento de atletas, capacitação de técnicos, enfim, toda essa área envolvida com o jogo. Pô, que bacana. Bom, Dani, vamos começar um pouquinho antes da gente entrar nesse assunto NBA, porque eu acho que você tem uma história muito legal da sua carreira, mas também com o ANB eu queria depois aprofundar bastante. Você jogou profissionalmente por quantos anos? Assim, resumindo, né, cara, eu fui, na verdade eu fiz minha carreira base Rio de Janeiro, fui com 16 anos para os Estados Unidos, eu ganhei um ano de high school, universitário. Quando voltei, comecei a jogar profissionalmente, então profissionalmente foram 10 anos. Tá, 10 anos. Aqui no Brasil e passei dois anos na Europa. Que foi na? Hungria e na Suíça. Na Hungria e na Suíça, verdade. Nossa, quanta experiência, né? E com, nos Estados Unidos, você fez o college aonde? Fiz na faculdade de George Washington, que é, enfim, disputa NCE Divisão 1, numa época que não tinha muito estrangeiro no mercado americano, mas a minha faculdade meio que ia na contramão dessa regra, e do meu time universitário, de 14 jogadores, 10 eram estrangeiros. Puxa, que legal. Então era meio que uma, era uma novidade para o mundo americano, assim, e, enfim, cansamos de jogar em algum lugar e o pessoal reforçar o hino americano e bandeira americana, que era, já tinha um certo, um certo conflito aí. Para ser gentil na palavra, né? Mas você foi direto para essa faculdade, você não fez junior college nem nada. Não, eu fiz, na verdade, eu acertei com essa faculdade e a gente está falando de 95. Então, realmente, a NCAA não tinha um costume, não trabalhava com muito atleta estrangeiro. Então, toda a documentação que foi enviada de histórico escolar e tudo mais, eles tiveram algumas dificuldades traduzindo na época para entender. Então, primeiramente, me foi falado que eu não estava eligible, né? Não estava apto para jogar e daí fui jogar em um junior college em Illinois e, ao longo do ano, eu recorri, mandei tudo novamente. Aí, no meio do ano, eu recebi uma carta da NCAA, na verdade, é um departamento deles, que é o Clearing House, determinando que eu estava apto, que eu poderia, então, sair do junior college e já iniciar numa divisão. Porque, senão, você fica obrigatoriamente dois anos no junior college. Ah, entendi. É, você tem essa obrigatoriedade, né? Porque você tinha feito o high school, pelo fato de você fazer o high school? Eu fiz o high school, terminei lá, então, você já tem que fazer todos os testes necessários para entrar na faculdade, mas você tem que combinar o resultado do teste com o seu histórico escolar. Então, dependendo da sua média escolar, você precisa de um determinado número de pontos no teste para entrar na faculdade. Então, na época, eles tiveram essa dificuldade traduzindo as notas brasileiras para poder entender qual era a média, enfim. Coisa que hoje é super normal para eles, mas em 95, a gente estava falando de uma época antes da internet, praticamente. Então, era uma dificuldade a mais. Mas demorou, acho que, quatro, cinco meses, eu recebi uma carta falando que estava tudo certo, que eles reviram todo o processo e estava tudo ok para poder ir para a faculdade. E você se formou em que lá? Lá foi psicologia, na verdade, era um caminho... Você acaba lá, lá você tem uma obrigatoriedade de fazer, né? Você pode fazer matérias aleatórias nos seus primeiros dois anos. Você só decide a sua matéria, a sua formação no terceiro ano, do segundo para o terceiro ano. Então, depois de dois anos, analisando todas as matérias que eu já tinha feito, enfim, eu estava mais realmente para um caminho de psicologia e achei melhor seguir essa linha aí. Ah, que legal. E você acha que você, hoje, esse seu curso de psicologia, é ele que ajuda em alguma coisa na função que você tem? Acho que sim, cara, acho que nessa época, né, era uma psicologia esportiva, estava engatinhando ainda, assim, em termos de matérias, né, de conteúdo, de faculdade, mas deu para fazer algumas matérias relacionadas ao esporte. Então, na época, eu acho que isso abriu um pouco da minha visão em relação ao esporte. e mesmo tendo jogado logo após faculdade, eu acho que hoje, né, tanto tempo depois, eu acho que você começa a entender um pouco melhor as coisas que eu olhava naquela época e hoje, trabalhando principalmente com jovens, eu acho que dá para ter uma relação bem legal com o que eu estudei naquela época. Pô, que legal. E, bom, daí você volta para o Brasil para jogar... Em qual time? Voltei para o Brasil, fui jogar no Fluminense. Naquele ano de 2002, não? 2000. 2000. É, Fluminense, época que o Rio de Janeiro estava com Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo. Aí, joguei no Fluminense, né, o time com o Bial. Depois de lá, cara, aí deu uma rodada grande, fui para o Botafogo, estive no time do Ajax lá em Goiânia, aí caí aqui em São Paulo, no Corinthians, depois fui para Campos, Campos de Goitacazes, saí para a Ubra, de Porto Alegre, voltei para Campos, depois fui para Londrina. Nossa, foi do Vec, depois Minas Tênis. Aí fui para a Europa, quando voltei da Europa, fui para o Saldanha da Gama, com o Sandro Varejão. Ah, é verdade, eles estavam... É, isso. E depois do Saldanha, voltei para o Flamengo, que foi onde eu tinha começado a minha carreira, mesmo na base, com 10 anos de idade, e foi onde eu parei, para realmente... achei que foi um... meio que fechou o ciclo. E com o Flamengo você conquistou o NBB, não foi? Primeira edição. É, isso. O Flamengo foi o NBB 1 e o Sul-Americano. É, que foi naquele ano de 2008 e 2009, né? 2008 e 2009, isso. E aí você jogou mais um ano depois? Não, aí parei. Aí você parou bem naquele ano. Parei naquele ano. E eu estava com uma proposta para voltar, na verdade, para a Europa, mas eu já tinha feito três cirurgias de joelho, já estava... No próprio Flamengo já era uma... era mais um sacrifício do que prazer, assim, butreno, né? Então, na época, cara, eu fiquei meio... O que eu faço agora? Mas já tinha uma ideia, porque durante essa... Como eu falei, três cirurgias de joelho, todas as recuperações... Durante as recuperações eu tentava passar um tempo nos Estados Unidos. Então eu reconectei com muita gente da época da minha faculdade, gente que estava trabalhando hoje na NBA. E dali comecei a abrir um pouco a cabeça, fazer um curso de scout, passei tempo com o Austin Wizards fazendo scout na Summer League. Comecei a, enfim, tentar realmente aprender coisas novas. Auxiliava em treino, treino na parte da manhã do Washington. Enfim, começar realmente a explorar novas ideias. E aí, nesse último ano com o Flamengo, eu lembro de ter escrito um e-mail, quase um livro, para o, na época, o diretor da CBB, né? Propondo algumas coisas lá de... Era o Andrezinho. Era o Andrezinho. Propondo algumas coisas de desenvolvimento de atleta, né? Até de seleção permanente. Algumas coisas para desenvolver melhor a base. E aí ele me chamou para ir para lá. E achei que realmente foi a melhor hora de começar uma carreira, né? De realmente sair da quadra, já com uma carreira ainda dentro do esporte. Que legal, cara. E aí, bom, daí você ficou na CBB quanto tempo? CBB foram praticamente dois anos. Trabalhando mais com a base, né? Como eu falei, essa questão das seleções permanentes que a gente criou na época. Fiquei com o feminino bastante na geração da Damiris. Sim. Que acabou, na época, acabou sendo a terceira, né? Foram o terceiro lugar no Mundial Sub-19. Então, eu estava mais envolvido com essa turma. E aí, logo após, né? Vocês classificarem para a Olimpíada de Londres ali em 2011. Final ali de 2011, eu já tinha... Como eu, dentro da CBB, eu fazia uma ponte com a Nike, né? Que era recém-contratada, recém-parceira da CBB. E com a NBA, já que eu tinha essa bagagem do inglês, do basquete universitário. Então, me colocaram para fazer essa ponte. No mês de 2011, ali, já perto do pré-olímpico de vocês, eu já tinha recebido um convite da NBA para ir trabalhar com eles. Então, ali, logo após o pré-olímpico, acho que um mês, dois meses depois, eu saí e fui para a NBA. Que era... A NBA no Brasil, a estrutura é muito diferente do que é hoje, né? Total, total. Porque eu lembro que a gente, nas nossas conversas, falava que era, sei lá, você e mais duas pessoas, três, sei lá. Era pouca gente. Sim. E que você tinha uma função diferente do que você tem hoje. Não, na verdade, assim, o que aconteceu é... Eles tinham essa ideia, já de alguns anos, de abrir um escritório no Brasil, né? Na época, a NBA estava em franca expansão, já possuía escritórios no mundo inteiro. Tinha um escritório no México, também, que era relativamente novo. E tinha esse objetivo de abrir no Brasil, já pensando, enfim, em futuro e tudo mais. Assim, do mercado brasileiro, mercado grande, enfim, com potencial. Só que, na época, não tinha escritório. Então, eu fui meio que o pioneiro ali, digamos, né? Eu comecei a atender a NBA através de uma agência, enquanto eles procuravam um responsável, né? Ou eles queriam uma figura, um vice-presidente, para realmente ser o responsável pela região. E foi aí que encontraram o Arnon. E assim que o Arnon entrou, a gente oficializou tudo e abriu o escritório comigo e com o Arnon, nos primeiros meses, numa salinha super pequena, onde a gente ainda tinha que... Eram só vocês dois? Só nós dois. Tinha a questão de tentar movimentar a NBA, o basquete no Brasil. Então, não... A gente tinha ajuda de assessoria de imprensa, do SAMI, que faz coisa com a gente há muito tempo. Mas, na verdade, assim, a gente estava participando de tudo um pouco, né? Então, a gente, lá atrás, né? Pô, tem que criar uma conta no Facebook, né? Tem que criar uma conta em mídia social. As coisas estão acontecendo. E a gente estava começando ali. Então, a gente tinha que realmente estar presente em tudo, né? Ir atrás de patrocínio, enfim, tentar fazer coisas diferentes. E a gente não tinha realmente o braço, né? A gente não tinha pessoas trabalhando. Então, era uma estrutura bem pequena, com suporte de Nova York, né? Realmente do escritório principal. E começou ali, cara, pouquinho em pouquinho. O Arnão tinha o objetivo muito claro de popularizar o basquete, de trazer jogo, né? Ter um jogo da NBA no Brasil, que acabou acontecendo logo depois. Mas foi um início, assim, diferente, cara. Bem desafiador, assim. Quase que eu não... Né? A gente tinha uma marca muito forte por trás, mas com poucos recursos locais, assim, né? Então, foi crescendo gradualmente. Hoje, já está bem, muito bem estabelecido aqui. Quando que... Porque é interessante, né? Você vê, o investimento inicial era baixo, porque eram vocês dois, praticamente, né? Então, eles parece que estavam meio que vendo o que ia acontecer, né? Quando que a NBA percebe, que fala, não, nós precisamos realmente investir mais no Brasil, que temos um mercado interessante? Quando que muda essa chavinha pra eles? Eu acho que desde o início já tinha um pouco dessa visão, já era de interesse da NBA realmente crescer. Mas, assim, é... NBA é uma empresa grande, né, cara? É uma empresa que, como qualquer empresa grande, existe o seu processo interno. Então, assim, a partir desse começo, ah, o que a gente está precisando? O que é interessante, né? Então, vamos lá. Ah, aí já foi trazendo... Trouxemos um cara de licenciamento de produto, né? Precisa ter mais produto, precisa ter mais presença nesse mercado. Então, já veio uma pessoa assim, ah, patrocínio, tem que ter alguém comercial. Então, vamos trazer alguém comercial. Então, começou ali, pouco a pouco, né? Ao longo desses anos, começou a formar uma equipe, começou a formar-se um time, realmente, com diferentes departamentos e foi crescendo gradualmente. Até porque a gente faz parte, né? O NBA no Brasil faz parte da região da América Latina para a NBA nos Estados Unidos. Então, realmente, a gente tem escritórios na África, escritórios na Ásia, escritórios na Europa. E aqui, no Brasil, a gente fazia parte da América Latina. Então, querendo ou não, já tinha um escritório no México, que já tinha gente trabalhando, a gente já tinha uma presença em Nova Iorque com algumas pessoas. E aí, aqui, foi crescendo gradualmente. E cada vez mais, né? Teve a questão da Olimpíada, né? Copa do Mundo no Brasil. Então, realmente, cada vez mais, o mercado brasileiro estava ficando aquecido. e a gente foi aumentando essa equipe gradualmente até chegar no que a gente tem hoje, que no Brasil, acho que estamos em 23, mas se você for pegar uma América Latina, né, que a gente representa, já tem quase 60 funcionários. Caramba, quer dizer, de dois já deu esse pulo. É, não, o crescimento foi bem significativo nesses últimos anos. E vocês, o que eu acho interessante da NBA no Brasil é que não é só uma questão comercial. É claro que tem um objetivo comercial, né? Você tem ali produtos licenciados a serem vendidos, camisetas, eventos e tal. Mas tem-se uma preocupação na questão do basquete mesmo, né? De fomentar. Então, hoje, que a gente tem conhecimento, assim, depois, se tiver mais, até peço para você falar, mas você tem praticamente a Junior NBA e a NBA Basketball School, que muita gente confunde. Às vezes, acho que é a mesma coisa, né? E eu que já sei um pouco mais de participar dos eventos, às vezes falo, gente, são duas coisas diferentes. Como é que surgiu esses projetos? Com qual o intuito? Se você puder também explicar um pouquinho de cada projeto para a gente. É, na verdade, eu acho que o entendimento sempre foi que a gente precisava popularizar o basquete, né? O basquete tinha que crescer, não só aqui, mas é o objetivo da NBA no mundo inteiro. Mas é partindo sempre do princípio que você joga basquete. Se você tiver esse contato com a bola, se você realmente praticar, independente da sua idade, você vai virar um fã. que é algo que a gente quer realmente cada vez mais estar na cabeça das pessoas, né? Então, e a gente sabe que da quantidade vai sair a qualidade também. E o Brasil é um mercado que fisicamente, enfim, você encontra material humano excelente. Só que é muito mais complicado, né? Se você for tirar um material, né? Se você for tirar um talento de mil, é muito mais difícil do que se você tiver um milhão. Então, desde o início, o objetivo era esse, era realmente botar a bola de basquete na mão da criançada e através de diferentes programas, né? Na época, a gente começou, a gente acreditava muito na questão do 3 contra 3, que estava iniciando, que estava realmente começando a engatinhar no mundo. Então, a gente realizou vários eventos de 3 contra 3 pelo Brasil, com presença, enfim, dos produtos da NBA, mascote, dançarina, ex-atletas, atletas. Então, é para tentar realmente popularizar o esporte, mas dentro das plataformas de desenvolvimento, como você falou, tem Junior NBA, tem NBA Basketball School, o que a gente pensou foi realmente criar uma pirâmide para tentar atender a todos os níveis possíveis de jogo. Então, desde a iniciação até um projeto de elite, assim, realmente do atleta já de alto rendimento. E a Junior NBA realmente é a base da pirâmide, é um produto global nosso que, sei lá, hoje já tem, a gente fala de mais de 60 milhões de crianças ao longo, enfim, ao redor do mundo, participando dos programas, mas é realmente aquele primeiro contato com a bola, o garoto que, menino a menina, que tem uma aula de uma clínica, uma aula de basquete, ou participa de ligas escolares administradas pela NBA. Aqui no Brasil a gente já teve ligas escolares na Junior NBA, envolvendo escolas particulares, escolas públicas. Hoje o Junior NBA foca mais no desenvolvimento, numa metodologia para professores de educação física da rede escolar pública. A gente sabe que é muito importante que o menino e a menina tenham esse contato na educação física, com esporte, e muitas vezes o basquete e outros esportes olímpicos ficam meio que jogados de lado, até por falta de conhecimento. Então a gente realmente preparou um pouco uma metodologia mais simples, mais básica, com brincadeiras, muitas coisas lúdicas, para realmente começar a entreter e a puxar essa criança para o basquete. Então isso dentro das aulas de educação física. E o NBA Basketball School seria a sequência disso. Seria aquela criança que já tem o interesse pelo basquete, que já teve o contato, está afim de melhorar, quer se desenvolver mais. Então dentro do programa de Basketball School, ela iria aprimorar as suas habilidades, se desenvolver, para realmente ficar, chegar mais próximo do alto rendimento. É o que a gente está vendo hoje em dia. É um programa que realmente teve uma resposta absurda aqui no Brasil. Hoje a gente conta com mais de 200 unidades no Brasil inteiro. E como eu falei, teve uma resposta muito forte, onde a gente percebeu que realmente essa criançada tem esse interesse, eles querem melhorar, eles querem se desenvolver. E aí chegando ao topo da pirâmide, seria aquela história, ou o atleta vai acabar indo para um clube tendo o seu alto rendimento, ou dentro da NBA a gente tem o que a gente chama da NBA Academy, nas academias da NBA, que nada mais são do que escolas, como se fosse uma high school americana, mas na verdade a gente tem quatro dessas no mundo, voltadas para atletas internacionais, onde a gente escolhe, seleciona os atletas para eles virem, morarem, estudarem e treinarem dentro das nossas academias. Então, meio que esse é o desenho da pirâmide, com o Junior NBA lá na base, o NBA Basketball School servindo para desenvolvimento desses atletas que querem ter um contato maior com o esporte, até desenvolver eles a ponto de eles estarem preparados para seguir uma carreira já no esporte. É, a gente vê, principalmente nessa questão da NBA Basketball School e Junior NBA, que é uma preocupação realmente na massificação do esporte, que é uma coisa que eu já falei bastante aqui e falo sempre, que seria muito mais uma função de uma confederação do que qualquer outra coisa, mas a gente sabe que no final das contas a confederação ela tem as questões políticas, que é difícil, é mais difícil você ter continuidade, quando você faz um trabalho de massificação, você precisa de tempo. Sim. E às vezes que é uma coisa que o cara que ele entra para ficar quatro anos ele não tem. E a gente sabe, formar um jogador hoje, cara, é oito, dez anos. Basquete é isso, depois é outro esporte, eventualmente, você consegue até mais rápido. Mas o basquete é isso, que é muito fundamento. E é legal da gente ver essa preocupação. Eu até participei da gravação de um desses programas da Junior NBA, que é muito legal. São aulas online para os professores aprenderem a ensinar basquete. Isso. Que é um problema real que a gente tem. Esse programa, ele teve uma aceitação legal, teve bastante gente inscrita. Vocês conseguem acompanhar se os professores realmente estão colocando em prática o que eles estão aprendendo ali, se as escolas compraram a ideia, porque também tem isso. Às vezes o professor compra a ideia, a escola vai lá, não dá uma bola para o cara, não tem como ele ensinar. Vocês conseguem ter um certo controle? Porque é difícil, o Brasil é muito grande. É assim, na verdade a resposta foi muito positiva em termos de participantes do curso. Então, a gente realmente teve uma participação grande de professores de educação física, se capacitando. ainda é difícil mensurar exatamente o que está sendo colocado em prática, o tamanho desse, do alcance disso tudo. A gente tem uma ideia, a gente tem uma ideia de números, mas é um programa também que começou há muito pouco tempo. Então, a ideia realmente é tentar ter um acompanhamento melhor e ter essa certeza de que o que esses professores aprenderam está sendo colocado em prática. mas a gente está começando a desenhar um pouco essas questões porque a gente quer que esse professor que fez esse curso, que ele também tenha algum lugar para ir e tenha uma conexão, tentar linkar de alguma forma aí já com o Basketball School, que aí a gente já tem também a capacitação dos treinadores obrigatória, com a metodologia mais voltada para desenvolvimento de atleta. Mas assim, se a gente conseguir criar essa conexão, eu acho que vai ser muito especial para os professores de educação física, que eles possam almejar também de repente ter um caminho a mais, ter uma capacitação para de repente serem treinadores de unidades de Basketball School ou de algum outro clube, enfim. Mas realmente ainda está nesse processo de entender como chegar nessas escolas pelo Brasil, porque isso realmente é um problema, eu acho que não só do Brasil, mas de muitos lugares, a falta de estrutura das escolas. Então não basta querer jogar basquete. E a gente meio que fala um pouco disso até no curso, como montar uma tabela, improvisar uma tabela, criar uma bola, jogos um pouco diferentes, não necessariamente com a bola de basquete em uma tabela específica, mas enfim, é a bola de meia, é uma cesta presa na parede, enfim. Mas assim, é um desafio grande que eu acho que a gente está conseguindo atender um pouco dessa carência de oportunidades para o basquete e como você falou, a gente está aqui para trabalhar, para ajudar a confederação, a gente está aqui para ajudar, enfim, a Liga Nacional, enfim, quem trabalha, quem está envolvido diretamente com o basquete, a LBF, o que a gente puder fazer para estar junto e fomentar, eu acho que é a nossa ideia hoje. A gente não está preocupado, hoje, qual é a administração atual, vai durar mais quanto tempo, cara, quem estiver ali, a gente está aberto para conversa, a gente quer ajudar da melhor maneira possível, porque no final, eu acho que está todo mundo já entendendo que o objetivo é o mesmo para todo mundo. Então, a gente não vai ter um basquete forte se a gente não tiver atleta na NBA, se a gente não tiver uma seleção forte, se a gente não tiver ídolos, referência, as referências lá em cima. Então, assim, eu acho que hoje, depois de, sei lá, 10 anos, 11 anos de um escritório no Brasil, acho que todo mundo já está entendendo qual o objetivo real da NBA aqui, como que a gente pode contribuir, como que a gente pode ajudar e tentar realmente até ajudar a ser meio que o elo desses grupos todos que trabalham em volta do basquete. É, porque isso é um ponto interessante, porque a gente vê no basquete, nossa, confederação, federações, clubes, que teoricamente era para todo mundo trabalhar junto, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. E quando vem uma marca tão forte assim como a NBA, é um exemplo, não tem o que falar. Tipo, gente, vocês veem e falam, não dá para ser assim, vamos tentar unir aqui, ajuda aqui, ajuda ali e tal. Talvez seja esse fio de esperança que a gente precisa no nosso basquete. Como você falou, Dani, não dá para a gente ser relevante se a gente não tiver os nossos jogadores nas principais ligas. E a NBA é a principal liga do mundo e a gente chegou a ter nove. Nove ao mesmo tempo? Nove. Nove. Nove jogadores ao mesmo tempo na NBA e hoje a gente tem um. 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 Tem o Raul, tem o Raul, que é o que está, aí você tem o Gui Santos e o Didi que estão na D-Ligue. E o Caio também estava na D-Ligue também, né? Aqui o Gui Santos e o Didi são já meio que ligados aos times, né? O Caio está no time que está no México. Isso. Ou estava, não sei como é que está o contrato dele, enfim. Isso aí é importante. Só que para a gente sair jogador, né, a gente precisa desenvolver. como você vê esse trabalho de desenvolvimento dos nossos talentos aqui? Você acha que está muito longe do que você vê pelo resto do mundo? Cara, assim, é difícil, né, comparar, né, mas eu acho que a gente, definitivamente, o Brasil já teve um momento muito bom, né, em termos de atletas nas principais ligas, seja NBA ou seja ligas europeias, atletas na seleção, né, uma seleção com vários atletas jogando na NBA, a seleção brigando, né, classificando para a Olimpíada, brigando por semifinal, para tentar medalha. Então, assim, é importante, né, que o trabalho seja feito não só na na liga de basquete adulta, né? Eu acho que a grande preocupação e muitas vezes é a falta de paciência, né, que atrapalha. Então, eu acho que esse trabalho de base comparado, vou falar que na minha época, né, 20, 30 anos atrás, enfim, a gente encontrava mais equipes. Eu acho que na sua época como jogador, você tinha mais equipes trabalhando dentro do basquete. Então, consequentemente, a competição era melhor. Você tinha mais opções, você tinha mais gente, né, disputando título e, infelizmente, hoje você vê uma realidade um pouco diferente. Em algumas cidades, em alguns estados do Brasil, você vê um campeonato mais esvaziados. Então, por esse motivo, a gente tenta muito reforçar essa história de ter onde jogar, né, de dar mais opções. Se você só tem 10 clubes jogando, com cada clube tendo 10, 12 atletas, você não vai poder na determinada categoria, então, essa categoria vão ter 120 atletas por aí participando. E os outros? Como é que eles se desenvolvem? Então, eu acho que Basketball School veio muito nessa linha, né, de ter uma opção a mais de desenvolvimento, de treino, de competição, querendo ou não, a gente faz algum intercâmbio dentro da própria rede. Está começando a ter competição entre as escolas da própria rede, já. Isso, está começando já, ainda de uma forma pequena, né, no passado a gente realizou um torneio, né, dentro das escolas do Rio de Janeiro, escolas de São Paulo, escolas do interior de São Paulo, a gente vê muitas unidades viajando para jogar contra outras, e como é um programa que está crescendo mundialmente também, a gente já vislumbra a possibilidade de criar torneios, sei lá, sul-americanos, torneios regionais, como um torneio pan-americano, desafio internacional, ir para a Europa, enfim, mas a gente está começando a entender isso e isso acho que dá uma oportunidade a mais para essa garotada, né, ter jogo, né, participar de jogos, que é importante, mas, assim, tudo que a gente faz, na verdade, hoje é pensando, nesse desenvolvimento e isso era uma coisa muito clara para a gente, cara, quando a gente viajava, a gente faz muitos camps, né, de alto rendimento pelo mundo e quando a gente chegava não só no Brasil, chegava na África, né, aqui no Brasil, América Latina e África são exemplos muito, muito claros, assim, a gente chegava, via aquele garoto que você encontra aqui no Brasil em vários lugares, você vai encontrar aquele menino de 2 metros de altura, 14 anos, braço longo, braço longo, aquele biotipo legal, perfeito, e muitas vezes quando a gente voltava um ano, dois anos depois, a gente via que esses garotos não estavam se desenvolvendo, né, da maneira que a gente esperava e muitas vezes por falta de oportunidade, de alguma estrutura, questão do acesso a um trabalho físico, uma nutrição específica e foi aí que a gente falou, cara, a gente tem que, de repente, vamos tentar ajudar de alguma forma também e foi onde foi criada as NBA Academies, foi muito para tentar, agora vamos tentar pegar esse talento, esse potencial internacional e colocar uma estrutura muito boa em volta dele para ver se ele se desenvolve e esse projeto das academias começou aí tem 6 anos e a gente já tem alguns atletas na NBA, alguns atletas de destaque, então a gente vê que realmente tem essa necessidade, tem muitas vezes essa questão de estrutura em volta para o atleta mesmo se alimentar bem, ter uma questão de acompanhamento físico, isso faz uma diferença lá na frente, então é tentar diminuir essa diferença que existe, eu acho que não só no Brasil, mas em vários outros países, na parte de desenvolvimento lá de base, para realmente a gente poder ver mais talentos brasileiros com oportunidades nas principais ligas do mundo. Hoje a gente tem dois lá na NBA Academy do México, brasileiros? Hoje a gente está com três, um acabando de se formar, um está saindo agora que é o Breno, que é lá de Santa Catarina, e ele vai para a college agora. Ele está indo para uma faculdade, divisão 1, outros três, um um pouco mais novo, dois já que já estão indo para o último ano, alguns brasileiros já passaram, já passaram, a gente já teve brasileiros também na Academia da Austrália, agora um brasileiro que saiu da Academia da Austrália está indo para Butler, ICA, é uma esperança também de ter mais um brasileiro jogando em alto nível daqui a pouco, mas assim, é um trabalho realmente, cara, que hoje os clubes já entendem também de uma forma melhor. exato, porque isso é uma coisa que os clubes, é provável, possível, que eles tenham muita resistência, pô, vai pegar meu garoto e eu fico com o quê? Que eu fico vendo a views, não tenho nada, eles começam a entender melhor se o jogador virar um profissional, eles têm algum tipo de compensação ou não, como é que funciona, como é que é essa relação de vocês com esses clubes formadores? Na verdade, a gente tem uma relação muito aberta, a NBA não compensa esses clubes de nenhuma forma. Isso eu imaginei mesmo, mas eu estou falando assim, ah, eventualmente, poxa, o cara, sei lá, ou entra numa NBA ou vai para um time europeu, esses times, eles têm alguma ferramenta que eventualmente eles possam, não premiar, mas é para o cara também ficar estimulado a trabalhar e desenvolver mais jogadores. É assim, a gente já viu alguns exemplos de atletas que vieram para jogar nas nossas academias que entraram em acordo com as suas equipes, enfim, garantindo que um percentual do primeiro salário deles, enfim, caso chegue na NBA ou caso chegue a um outro time de ponta, um percentual vá para essas equipes formadoras, isso aí é um acordo dos atletas com os clubes, essa conversa de, ah, então quando você se formar, a opção é vir jogar, voltar para o seu clube, ou se você só jogar, voltar para jogar no país, você vai jogar por esse clube, enfim, tem algumas conversas que a gente já viu acontecendo, que funcionaram, mas o principal foi que as federações principalmente começaram a entender que esses atletas estavam se desenvolvendo de uma forma boa dentro das academias e voltando para jogar pelas seleções nacionais, então de uma certa forma a gente estava ajudando as federações a melhorar as suas equipes de base, então desde sub-19, sub-17, a Argentina foi um grande exemplo, a gente teve alguns atletas que passaram pela academia que voltaram muito bem para jogar pela seleção argentina, agora a gente tem brasileiros jogando na seleção brasileira sub-19, enfim, sub-18, e então acho que é uma conversa muito aberta, muito franca que a gente tem tido com os clubes e com as federações, se realmente achar que não é a melhor coisa para o atleta no momento, tudo bem, a gente vai atrás de outro, não é problema, e muitas vezes a gente vê alguns atletas que a gente vê potencial e nem sempre os clubes têm essa mesma opinião, então às vezes a gente olha aquele atleta e fala, pô, eu acho que esse cara se a gente investir um tempo, um trabalho, esse atleta pode virar alguma coisa daqui a 3, 4 anos, e muitas vezes esse atleta não é o principal da equipe, ainda dentro dos clubes, ele ainda está meio encostado, porque ele não rende, ele não rende, não tem o resultado imediato, imediato, exatamente, então assim, a gente também não quer atrapalhar, a gente entende que se o atleta já está num caminho, já está bem encaminhado, ele tem uma chance de chegar em algum lugar, ele não precisa da gente, então você vê, a gente não tem atletas europeus dentro das academias, os atletas europeus de ponta, de destaque, a grande maioria já está, ele já tem um caminho muito claro para chegar na NBA, por exemplo, o atleta que sai, vai para o Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos, enfim, esses atletas já estão zálgueres, enfim, a gente começa a ver esses atletas, a gente acompanha, a gente monitora, mas não tem a necessidade deles virem para nenhuma academia nossa, é mais assim, o foco, a gente tem um foco muito grande, como eu falei, na África, na América Latina, que a gente entende que tem um potencial muito grande a ser explorado ainda. E tem uma falta de estrutura tremenda também, né? Exatamente. Porque na Europa já está tudo muito bem estruturado, você vê, esses times, do mesmo tempo que vocês monitoram esses jogadores europeus, o Real Madrid, Barcelona, a Virtus Bolonha hoje, eventualmente, Milão, todos esses times também estão monitorando eles. Exatamente. Porque além de ser, eles já têm um olhar diferente do que no Brasil tem, que, claro, pode ser um bom jogador, jovem e tal, mas eles vêm como um negócio. Sim, total. Vêm, eu desenvolvo aqui, eu vendo jogador para a NBA. Muitas vezes, o atleta, ao invés de sair para a nossa academia, ele sai para a Europa mesmo, ele sai para esses times. Lógico. É uma coisa que a gente tenta falar para os times, né? A gente... Então, na verdade, a academia, ela não... Lógico que não, porque não é... institucionalmente, não faz sentido para a NBA, né? Mas a ideia não é competir com esses times, é pegar, é ser mais uma forma de oportunidade. É isso. Na verdade, a gente conversa muito com os atletas, a gente pergunta, né? O que que eles querem? Porque muitas vezes, tem muito atleta de ponta ou de potencial na base que ele não quer ir para uma faculdade. Ele quer virar jogador profissional ou no seu país, ou ele quer ir para uma Europa, né? Ele quer jogar numa liga profissional. E para esses atletas, o caminho não seria academia, entendeu? O nosso trabalho ali, apesar de ter um histórico, né? Já teve atleta que saiu da academia e foi para a Europa, não quis ir para a faculdade. A grande maioria dos atletas que estão presentes hoje dentro das academias, o caminho é a faculdade americana. É o caminho, né? Mais próximo do draft, da NBA. Mas assim, hoje até com a criação do time da D-League da NBA, o D-League Ignite, alguns atletas já saíram direto da academia para o D-League Ignite, não foram para a faculdade. Mas assim, vai muito na cabeça do atleta, né? O grande exemplo, eu acho que é o Edu, o Eduardo, aqui brasileiro, que hoje está na seleção sub-19, que ele falou, cara, eu quero ir para a faculdade, eu quero... O Cláfrica. É, o Cláfrica. Eu quero estudar, eu quero esse caminho americano, né? De estudo. Então, ok, eu acho que a gente pode te ajudar com isso. Mas era um atleta que poderia também falar, não, eu quero ser profissional. Eu já estava chegando perto de jogar profissional no Brasil. Ele já treinava com o time de Franca, adulto, acho que até jogou alguns joguinhos. Mas ele tinha essa ideia muito clara na cabeça dele, que ele queria passar, ter essa experiência universitária e ir nesse caminho. Porque é isso, né? E eu falo muito, eu tive essa experiência, eu acho que muitos atletas tiveram também, de jogar um universitário nos Estados Unidos e voltar para o seu país ou ir para algum outro lugar e jogar profissionalmente. Então, nada te impede, é um caminho que você pode, depois de três, quatro anos, você está de volta. Então, não é um impeditivo. Então, é entender muito o que o atleta quer, né? Hoje. Exato. E a academia, ela não joga nenhum campeonato, né? Ou nesses países que elas estão, elas participam eventualmente de um sub alguma coisa ou adulto, não sei. A gente procura, muda de academia para academia, mas a gente tenta inscrever algum campeonato local, para tentar ter algum tipo de competição local. Então, por exemplo, no México, disputa muitos jogos com algumas equipes universitárias mexicanas, enfim, com atletas mais velhos, mas que acaba que fica um pouco equiparado o nível. Enfim, acontecem alguns jogos interessantes. Na Austrália, a gente participa de uma liga lá também australiana, não é uma liga profissional, não é nada disso, mas tem uma ligazinha lá amadora, que a seleção, a academia faz alguns jogos, mas o grande foco, principalmente na América Latina, a nossa academia do México está muito próxima dos Estados Unidos. Então, a facilidade é muito grande para participar de torneios de high school dentro dos Estados Unidos. Ah, legal. Então, hoje, até devido aos resultados dos atletas saindo para a faculdade de ponta, hoje, a academia já é convidada para os principais torneios de high school nos Estados Unidos. Então, ao longo do ano, eles vão, eles jogam os torneios, ficam lá, realmente, cada vez mais expostos para as faculdades. E, além disso, a gente organiza também, todo ano, os jogos das academias, que a gente chama. Então, a gente reúne todas as academias do mundo, convida também a seleção americana sub-17, a seleção americana sub-18, em parceria com a USA Basketball, e faz um torneio interno nosso, muito forte, onde é aberto também para todos os treinadores de divisão 1 dos Estados Unidos, para que eles realmente possam ter um contato maior com esses atletas estrangeiros. Então, o objetivo nosso é que cada academia jogue pelo menos 48 ou 50, acho que 48 jogos por ano. Bastante. Então, é o mínimo que a gente tenta. Se propõe. Isso. Até por isso, esses jogos que a gente está com uma turnê da academia brasileira aqui no Brasil, academia da América Latina aqui pelo Brasil, e esses jogos já contam, né, nesse mínimo aí, para esse mínimo de partidas ao longo do ano. Então, é importante, é importante. Eles têm que jogar, eles têm que ter essa disposição. Ah, que legal. E você falou bastante a questão que as federações já começam a entender melhor essa questão. vocês têm muita, ou tem alguma demanda de federações que chega para você, poxa, eu estou querendo fazer algum projeto para desenvolver, vocês têm alguma ideia, algum projeto, o que você acha que eu posso fazer? Vocês têm essas demandas de presidentes de federação, ou até mesmo da própria confederação, ou eles vão meio... Não, na verdade, essa demanda não, mas eu acho que uma coisa super positiva que vem acontecendo nesses últimos anos, enfim, a gente tem nossos programas de elite, de alto rendimento, de desenvolvimento, desde o Basquete Sem Fronteiras, o camp que a gente realiza em todos os lugares do mundo, em todos os continentes, mais um camp global, mas a gente começou a ver um movimento interessante, porque o Basquete Sem Fronteiras, por exemplo, é em parceria com a FIBA. E hoje a gente já vê um movimento da FIBA criando alguns campos de desenvolvimento também, que é o IDP, o programa deles. Então, acho que isso começou a gerar um movimento maior através da FIBA, junto às federações. Então, a gente já começou a entender algumas federações já tentando montar algum camp de desenvolvimento interno, a gente vê muito aqui na nossa região, falando de região, a Argentina faz isso, a Argentina entendeu esse conceito de camp, de desenvolvimento de habilidades. Então, eles fazem, eles realizam um camp nesse sentido. O Brasil aqui andou fazendo, pegar os talentos do Brasil inteiro, botar junto numa semana, trazer técnicos convidados. Fizeram na Copa América, não fizeram? Fizeram. Foi no Recife? Isso. Fizeram agora também, através da FIBA, fizeram na final da Champions League, teve um acampamentozinho lá em Franca. Ah, verdade. Então, assim, a gente já começa a ver uns movimentos diferentes, que a gente sabe que a NBA contribuiu bastante para esse movimento. Afinal de contas, o Basquete Sem Fronteiras já tem mais de 20 anos que a gente vem fazendo, cada vez ganhando mais relevância. Mas, realmente, é o entendimento de que tem que ser oferecido mais oportunidades dos atletas se desenvolverem. Cada vez mais. Não adianta você só cobrar, você só querer o resultado, sem gastar tempo desenvolvendo o atleta. Não adianta, você não vai melhorar o seu arremesso se você não treinar arremesso. Não vai melhorar o seu drible se você não treinar drible. Não adianta só jogar também. Então, a gente começou a ver esse movimento e é muito legal, é gratificante de ver que as federações estão se mexendo. Muitas vezes, a gente tem esse contato de falar, pô, a gente vai fazer um evento aqui, tem algum técnico que você possa indicar ou alguma coisa assim. Então, é interessante. Eu acho que a gente está vendo um movimento nessa direção que pode ser muito benéfico para o basquete no geral. Eu acho que da região inteira. Não só Brasil, mas eu acho que a região está começando a entender que é importante. Ah, que legal. O que eu ia te perguntar, que você falou de questão de desenvolver, né? Se o atleta precisa melhorar o arremesso, precisa arremessar. E, bom, você tem uma vivência além do college, hoje você tem, acompanha muitos treinos de jogadores NBA, enfim, você está muito inserido. A minha pergunta é a seguinte, você não acha que hoje os nossos técnicos brasileiros, eles se preocupam muito mais com uma questão tática e estão deixando, e deixam um pouco de lado essa questão dos fundamentos? E essa é uma pergunta, claro, assim, vou te explicar porque eu faço. pergunta, porque eu me irritava muito quando a gente ia treinar e a gente ficava duas horas treinando treino tático e o técnico falava, agora você tem que treinar fundamento sozinho. Não tenho perna. Sim. Tipo, cara, por que você está fazendo duas horas, sendo que nessas duas horas, uma hora isso aqui a gente não usava no jogo. Tipo, era só para ir se. Não, eu praticamente perdi uma hora, perdi uma hora de treino de coisa que eu não ia usar. Sim. E eu vejo que os americanos, os europeus também, talvez até os europeus um pouco mais. Mas eu vejo que, tipo, treinamento dos americanos, físico e fundamento, o tático a gente vê depois. Tipo, calma que a gente vai chegar lá. Sim. Mas se a gente não tiver isso aqui, não adianta. Você não vê um pouco nesse sentido também? É, vejo. É assim, é complicado, né? Eu acho que a gente, até nesses últimos anos, falando um pouco mais especificamente Brasil, né? A gente já teve experiências, né? De trazer técnicos da NBA para tentar trabalhar com os jovens através da Liga de Desenvolvimento, através de ações pontuais. Mas nas conversas que a gente tem, o foco, é engraçado que a gente vê que realmente que o foco do basquete da base é muito na questão tática, né? É muito para ganhar jogo. Então, muitas vezes o atleta, ele tem lá, ele sabe, um garoto de 15 anos, ele tem lá 8, 10 jogadas, né? Para ganhar o jogo, mas ele não consegue fazer o passe que vai determinar o arremesso final para ganhar esse jogo. Então, o tempo, né? De desenvolver as habilidades desse atleta realmente é muito pequeno. É muito pouco. Por mais que a gente incentive os atletas a fazerem algo a mais, a treinar separado, né? Fazer um treino individual, é importante que esse desenvolvimento aconteça dentro do treino também. Sim. E a gente fala muito dentro da NBA, né? Que é preciso, você precisa aprender a andar antes de você correr. Então, essa questão do desenvolvimento das habilidades, hoje, para a gente, é excelente, podendo uma transmissão, né? Que você acha que sabe muito bem disso, uma transmissão de NBA, você vê o Steph Curry dribando antes do jogo, treinando o passe ali com um arremesso, que seja 5, 10 minutos ali para ele aquecer. Mas ele vê a importância da questão do fundamento, né? Para um atleta já de ponta, já consagrado, mas você vê que ele está ali treinando o drible, está aquecendo o passe dele, porque sem isso você não vai jogar. Você pode ter todas as jogadas do mundo, o melhor plano, né? Para ganhar o... É a briga com o técnico. Você pode deixar o cara 20 vezes livre. Se ele não meter a bola, se o seu time vai perder e você vai ser considerado ruim. Exatamente. E o basquete mudou muito, né, cara? Assim, eu acho que na época, né, que eu jogava, eu acho que você quando estava começando a jogar profissional, né? A gente tinha aquela questão dos treinos de 2 horas e meia, 3 horas de treino, de manhã, de tarde. E aí o que eu vejo hoje, né? Primeiro que é uma obrigação nossa, uma exigência da NBA, então o meu departamento inteiro por trabalhar com essa questão de desenvolvimento, a gente tem que estar sempre se capacitando. Então a gente está sempre, enfim, nos cursos, a gente está sempre fazendo, né, entendendo o que tem de novo, o que a gente tem que fazer para melhorar nessa questão de desenvolvimento de atleta. Então o que a gente vê muito, assim, dentro da liga é isso, é o que você falou, é o físico, é o fundamento, né, não importa o seu nível, né, você vai pegar o cara, ah, mas ele foi o MVP, não tem problema, ele vai treinar passe, ele vai treinar fundamento, ele vai treinar o que é preciso para que na hora, né, que precise, né, que você saiba a jogada, o seu plano, ele consiga fazer, realizar os movimentos, né, ele precisa, para você ficar livre, você tem que conseguir se mexer, você tem que conseguir ter, né, o detalhe do pé, o posicionamento do pé, enfim, detalhes que no jogo fazem diferença, mas se você não trabalhar isso, você não vai conseguir. E a gente tem essa experiência muito aqui, muito clara, né, num ano que a gente fez um evento aqui com vários atletas de LDB, já os atletas que você olhava batendo bola, né, enterrava, fazia cesta de três, um jogo já mais, quase que alto nível, mas quando você ia fazer um exercício mais específico, muitos não conseguiam fazer um passe, muitos não conseguiam fazer um exercício de mão a mão, então assim, aquele fundamentozinho que a gente fala, cara, tudo bem, você está enterrando, mas você não passa. Então, e eu lembro de a gente perguntar a todos os treinadores na época, pô, mas quanto tempo vocês passam, na semana, quanto tempo da semana é dedicado ao desenvolvimento dele? Porque você vai cobrar se ele fizer o passe errado, mas se ele não sabe, como é que você vai cobrar? E para a nossa surpresa, assim, realmente não tinha esse tempo dedicado ao desenvolvimento especificamente do atleta, então você espera que o seu pivô saiba jogar de costas para a sexta, mas você não treina ele, né, então é um pouco, é um pouco complicado, mas eu acho que isso aí vem evoluindo, eu acho que tem um pessoal novo, tem uns treinadores novos, eu acho que já estão mais preocupados também com essa evolução, porque isso é, o basquete não para, a evolução não é... Não para, foi uma coisa que até a gente conversando com Demetrius aqui, eu acho que, que a gente falou, falou, tá, o basquete está, o brasileiro está evoluindo, está, mas está na mesma velocidade que os outros? Essa que é a grande questão, evoluindo, lógico que está, porque é normal, agora você precisa acelerar essa questão dessa evolução, e a grande questão que a gente traz aqui com o pessoal é essa discussão, é esse debate, não é querer, ah não, esse está certo, não, não, é o debate, vamos, o que a gente acha que a gente precisa para melhorar o basquete, né, então acho que é isso que é importante a gente debater aqui também. É o intercâmbio, né, que você está falando, tem essa... Tem intercâmbio, né, de, poxa, o fato desses meninos que estão lá jogando no México, cara, por mais que, ah, mas o México não é nada, não importa, cara, você está indo jogar com outro nível, conhecer outra cultura, e você vai, no pior das hipóteses, o garoto ele vai crescer como pessoa, como ser humano, no pior das hipóteses, o cara está crescendo, né, então acho que é isso que é importante que o pessoal precisa entender desse intercâmbio, de você jogar com outros jogadores, com outro nível, mas enfim, você falou de alto rendimento, eu sei que alguns anos atrás a NBA tinha um acordo com a LNB, com a Liga Nacional de Basquete, né, esse acordo ainda é em vigor, ainda tem uma relação de colaboração entre as duas ligas, e se tem também algum tipo de colaboração com a LBF, com a Liga de Basquete Feminina, tem essa relação ou é só mais de observação mesmo e... A relação com a LNB ainda existe, assim, a gente já teve uma relação mais próxima na questão de divisão, realmente, de dividir conhecimentos e estar ajudando, né, acho que a gente teve, tiveram alguns anos aí que a gente fazia reuniões, assim, quinzenais, né, dividiu muita informação com eles, até para o desenvolvimento deles como Liga, manual de operações, algumas coisas que são aplicadas dentro da NBA, né, que foram divididas com eles, volta e meia, a gente tem, né, uma consulta ou outra, a gente está sempre ali muito próximo, é... Com a LBF é um... é um processo um pouco diferente, a gente está tentando, né, se aproximar um pouco mais, é... mas de uma forma, assim, a WNBA, por mais que seja uma... né, uma entidade dentro da NBA, tem suas próprias... vive por conta própria, né, e ao mesmo tempo é uma divisão um pouco menor, que não funciona, assim, né, um campeonato menor que tem... que funciona ao longo do... quase das férias, né, da NBA, então eles também estão tentando se estruturar mais internacionalmente, então eu acho que esse movimento vai acabar acontecendo, né, hoje é uma... a WNBA ficou muito restrita aos Estados Unidos, então, enquanto a NBA realmente já tem uma presença global muito forte, a W ainda está começando a entender como fazer isso, a gente até... aqui no Brasil a gente conseguiu fazer um camp com a chancela da W, com o apoio da W, a gente teve uma ex-jogadora que hoje é até GM de uma equipe da W presente, enfim, mas eu acho que ainda está um processo de iniciação, assim, né, dessa presença da WNBA internacionalmente, que eu acho que vai acontecer muito em breve, e o caminho natural é realmente se aproximar mais da LBF para tentar ajudar, né, o basquete feminino também. É, porque o nosso basquete feminino ele já foi gigantesco, né, infelizmente, foi muito sucateado, acho que hoje é dia 12 de junho, hoje a gente, nós estamos gravando esse episódio dia 12 de junho, hoje a gente comemora 29 anos do Mundial, que foi conquistado, na China foi? Na Austrália, na Austrália, o Sami está aqui, está me passando a colinha, tá gente? Que a gente ganhou a final da China, essa foi a confusão que eu fiz, e ficou muito sucateado, eu acho que seria muito legal se eventualmente, é claro que você está falando que esse processo internacionalização ainda está começando, mas seria muito legal se a gente tivesse um time vindo jogar aqui um time da WNBA e jogar contra o Sampaio Correia, eu sei que o nível hoje não está bastante longe daquele que foi Paulo Hortência, Janete, mas é, o basquete feminino nosso, ele é extremamente vencedor, e talvez trazer um time aqui seja uma... Eu acho que faz todo sentido, na verdade é o que a gente fala, cultivar os ídolos, as referências, eu acho que as meninas têm que ter isso, e hoje, por incrível que pareça, o basquete feminino da base do Brasil, mesmo não tendo os resultados que a gente espera, eu acho que tem muitas atletas de destaque, então, como um exemplo, a gente fez um evento no início desse ano, um acampamento no México, com várias jogadoras de destaque da região, da América Latina, onde a MVP foi uma brasileira, então, assim, as brasileiras são muito conceituadas, assim, dentro do basquete americano, por exemplo, então, a gente está vendo que existe um caminho de atletas da base que estão indo para as faculdades americanas, que eu acho que, eventualmente, essas meninas vão acabar representando o Brasil, esse ano, um grande exemplo foi a Stephanie, que foi draftada na WNBA, o maior, acho que foi o draft mais alto que o Brasil já teve, entre mulheres e homens, então, mostra que tem talento, né, o basquete feminino, desde a época de Hortência, Paula, o talento existe, mas é falta de apoio, enfim, aí é outro problema, é uma outra história, mas realmente a gente começa a observar que tem atletas de destaque na base e essas atletas precisam entender que existe uma WNBA lá fora, que existe uma possibilidade de se tornar profissional, de viver disso, que existem ligas fortes também, e de uma certa forma, acho que se esse talento melhorar, consequentemente, a Liga Brasileira vai ficar mais forte como já foi há muito tempo, a gente tinha, nessa época que a gente falou de Paulo e Hortência, tinham atletas de ponta americanas que vinham disputar a Liga Brasileira. Sim, eu falo sempre do basquete feminino porque, para mim, foi a referência, foi o exemplo, eu sou de Piracicaba, Magic Paula, quem acompanha aqui está cansado de escutar essa história, mas eu cresci vendo elas jogarem, a Ellen veio aqui, a Ellen estava naquele time, ela era novinha e tal, então, foi uma referência muito grande para a gente e a gente teve um período de ouro que foi ali dos anos 90 até 2000 quando a gente tem a medalha de bronze em Sidney, e a gente não aproveitou isso, na verdade, o basquete no Brasil estava em alta por causa do feminino, não por causa do masculino, o masculino estava... Sim. A gente estava num processo de transição de gerações, e a gente não aproveitou, acho que é isso, e vendo, por exemplo, eu já participei de alguns eventos da NBA Basketball School, Junior NBA, e eu vejo que tem meninas cada vez mais, você já tem mais ou menos uma ideia de qual a relação, tipo, a percentual de meninas participando? Não, eu vou te falar que a gente, eu acho que é um reflexo do esporte feminino, como um todo, então a gente estava numa crescente com a participação de meninas no projeto, nos projetos aqui no Brasil, e com a pandemia a gente realmente observou que as meninas foram as mais prejudicadas, assim, acho que no momento que elas chegavam naquele momento de adolescente, de realmente entender o que elas querem fazer, o que não querem fazer, e com a parada, com o fechamento de tudo, essas meninas começaram a largar o esporte, e depois na hora de retomar já ficou, já meio que passou um pouco da idade, ou passou um pouco do ponto, perdeu o interesse, e a gente observou que tem uma nova galerinha, uma nova geração de meninas, aí já mais novinhas que realmente estão interessadas, esse pós-pandemia, então agora a gente está vendo que está tendo um aumento novamente do interesse, na participação, mas o que é interessante, assim, cara, do que a gente vive no dia a dia, é que muitas vezes as pessoas ficam surpresas, é essa história de que a gente tem essa estrutura mundial, espalhadas por escritórios e tudo, mas o objetivo do meu departamento, por exemplo, é realmente estar sempre observando atletas, meninos e meninas, a partir ali dos seus 13 anos, 14 anos, para realmente, eu te garanto que assim, com 18 anos não vai ter ninguém que a gente fale, pô, esse aí eu não conhecia, então, isso serve para as meninas também, cada vez mais, não era algo que a gente fazia tanto no passado, mas hoje a ordem é olhar menino e menina, e eu falo que aqui no Brasil é impressionante, porque realmente as meninas acabam hoje tendo um destaque até ainda maior, com resultados como esse que eu falei, é menina que vai para a evento lá fora e é MVP, é destaque, é menina assinando com as principais faculdades americanas, e dentro desse processo, a gente está trabalhando para ter academias femininas, a gente está trabalhando dentro desse Basketball School, com 200 unidades, já tem unidades que tem turmas exclusivas para meninas, e isso eu acho que é realmente fruto desse crescimento, desse desenvolvimento, mas que de novo, é uma coisa muito gradual e querendo ou não, tem uma pandemia aí que passou, que deixou um rastro bem grande, mas, cara, assim, sendo muito otimista, eu acho que tem um potencial bem legal aí vindo no futuro de atletas, acho que o interesse pelo esporte, pelo basquete está bem alto, a gente vê a popularização do esporte aqui, dentro das principais cidades e até cada vez mais agora no interior, então é bem legal, é bem legal de acompanhar isso e ver que a gente está contribuindo de uma forma positiva para ter esse resultado. Bom, o Manu está com cinco, eu tenho aí oito anos para preparar ela, mas acho que dá, acho que dá. André, estamos chegando já no fim também, eu só não queria passar batido de uma pergunta que eu sempre tive aqui, questão, a gente está vendo que hoje tem um time da D-League no México, vocês veem como essa expansão da D-League também, ou você acha que o México é um teste só pela proximidade que está com os Estados Unidos também, ou eventualmente poderemos algum dia ver um time do Brasil jogando uma D-League? Seria um sonho, mas essas conversas acho que já aconteceram vários anos que a gente viu conversas de montar um time da NBA na Europa, agora o time, porque não tem um time da D-League no Canadá, no Brasil, enfim, em outros lugares, mas assim, o time do México foi realmente um teste, eu acho que tem uma proximidade muito grande com os Estados Unidos, os voos são bem próximos, e na verdade a gente queria entender realmente esse apelo fora dos Estados Unidos, e o que a gente está observando é que tem sido muito positivo, a gente teve uma temporada só inteira com a participação da equipe mexicana, a primeira eles participaram somente de jogos nos Estados Unidos, então o último campeonato que a gente realmente já teve equipes americanas indo para o México para jogar, e foi muito positivo, eu acho que porque muda um pouco o foco, hoje dentro dos Estados Unidos as equipes da D-League são as equipes que estão preparando os atletas para jogar na NBA, e muitas vezes jogam em cidades pequenas, que são atrações da cidade, uma coisa mais local, mas que muda muito com os jogadores, os jogadores sobem e descem para o time da NBA, e no México o time do Capitanes a surpresa foi que eles estavam jogando num ginásio, num ginásio de capacidade de NBA, um ginásio muito grande, e eles estavam recebendo um público muito interessante, eles bateram recordes e recordes de público dentro da D-League, porque o público tem esse interesse pelo basquete, tem um interesse pelo NBA, e a D-League ali realmente virou a coisa mais próxima da NBA e do momento, então, eu acho que em termos de teste, em termos de resultado, todo mundo está muito satisfeito, mas quando você fala de expansão, é uma coisa muito complicada, hoje você, a gente tem, a gente sabe muito bem, porque a gente quando realizou jogos aqui no Brasil de pré-temporada, a gente sabe que tem sempre o complicador da distância, da questão da estrutura também, mas eu acho que a distância dificulta muito, um time viajar nove horas, dez horas, para poder jogar uma partida, então, hoje, até onde eu sei, e acho que se eu soubesse também mais eu não falaria, lógico, mas é, não, o México, assim, é um teste legal, um teste interessante, mas que foi viabilizado devido à localização também, né, realmente, hoje, você pegar um time ali do Texas e jogar no México, cara, é um pulo, então, encaixou muito bem, e tem sido muito positivo, cara, assim, nesse processo de expansão, tem sido muito positivo, eu acho que a tendência, todo mundo fica falando, o pessoal quer ter mais time, o pessoal quer ver mais NBA, assim, né, então, é uma conversa, é um processo muito complexo aí, mas eu acho que está sendo bem interessante de ver, né, esse crescimento de uma de league num país fora dos Estados Unidos. Pô, que legal. Dani, nós batemos nossa hora aqui de papo, eu só tenho a agradecer o tempo que você colocou à disposição aqui pra gente, por isso aí que você está passando por São Paulo aqui, teve um camp, está numa correria e tal, é, obrigado, obrigado mais uma vez, é, se quiser falar mais alguma coisa, alguma coisa que você queira colocar aqui pra gente também, pode ficar à vontade aí. Não, cara, só agradecer mesmo o convite, eu acho que sempre que a gente for, né, pra falar de basquete, é, é sempre um prazer, eu acho que é interessante realmente ter, né, ver você como ex-jogador hoje participando ainda ativamente, né, do esporte como comentarista, é, é interessante, é, esses canais, né, que, pra, pra falar do basquete, pra falar não só das coisas boas, mas também das dificuldades, né, então, agradecer, né, o convite foi, foi maravilhoso, acho que, falou de basquete, o tempo passa rápido, passa muito rápido, é, e é isso, cara, agradecer realmente, espero que tenha sido um papo interessante, as pessoas possam ter entendido um pouco mais da complexidade que hoje ninguém trabalha pelo mundo aí, nessa questão de talento, mas, é, torcer pra que se interessem pelo basquete cada vez mais, porque é um jogo fantástico, é isso, Dani, obrigado, bom, gente, a gente vai ficando por aqui, se você ainda não ativou o sininho, ative aqui, siga as nossas redes sociais, a minha, a da Gabriela, que hoje não pôde estar aqui, a do Dani, a da Live Sports, e do canal Chua, põe o seu comentário aqui embaixo aqui também, que, aí o YouTube também entende que é uma coisa relevante, e leva pra mais gente aqui, muito obrigado pra você que assistiu até aqui, peraí que eu não entendi, ah, pra câmera geral aqui, então eu tô só me assoprando aqui, geralmente a Gabriela que fica com essa função de apresentar, e eu fico só aqui no Arroz e Festa acompanhando, hoje como ela não tá, eu que tive que fazer essa função, gente, até a próxima semana, um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri